As acessibilidades são para todos e Estarranja não esquece as obrigações do município com os que têm uma mobilidade reduzida. A Câmara Municipal avança com o plano de acessibilidade, um investimento de 275 mil euros. De facto há aqui uma ambição que é claramente consolidar o caminho que fizemos. O município de Estarranja sempre com a atuação articulada com a Associação Portuguesa de Plenadores de Território, assumiu um conjunto de intervenções e de planeamento que sortiu efeitos. Aliás temos algumas bandeiras de mobilidade que fomos recebendo como prémios pela nossa atuação e sobretudo pela nossa filosofia relativamente a estas matérias. É esse caminho que queremos consolidar e a dimensão do projeto, que nesta fase é só estudos, sensibilização, formação, tem a ver também de facto com a consolidação dessa nossa ambição de darmos esta região a uma qualidade urbana mais forte. A candidatura foi apresentada aos fundos da União Europeia do Cren e os espaços urbanos vão ser o centro da intervenção. Temos aqui na componente financeira a compartilhação dos fundos europeus, que obviamente facilita sempre as contas de qualquer entidade. Em termos físicos tem a mais a ver com o centro, sendo certo que nós adotámos o conjunto de políticas relativamente às acessibilidades que se estendem a todo o município e às sete freguesias. E o conjunto de obras que fizemos e que estamos a fazer manifestamente incorporam já esses princípios, sendo certo que obviamente a relevância e o conjunto de critérios que estas candidaturas têm apontam mais para a obra no centro dos centros urbanos mais fortes, no caso na cidade. O centro da cidade de Estarranja e o centro da Vila de Avanca foram já reconhecidas pela intervenção com duas distinções atribuídas pela Associação Portuguesa de Planeadores do Território. Agora, a Câmara Municipal quer continuar a aposta e ver Estarranja reconhecida e mais acessível a todos. Obrigado.